Em solenidade que contou com a presença do Ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, o desembargador Ivan Lopes foi empossado na presidência do Tribunal de Justiça do Piauí. Declaro empossado o novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí para o ambiente do 2016-2018, desembargador Ivan Lopes. O agora ex-presidente, desembargador Raimundo Delfrazio, deixa o cargo realizado, com quatro concursos e uma gestão financeira eficiente. Foi uma experiência válida, apesar de eu estar há mais de 40 anos de vida pública, mas dirigir um tribunal desse tem uma diferença. Primeiro, pela complexidade de suas necessidades. Segundo, pela urgência das suas soluções. E terceiro, porque a gente lida aqui com pessoas mais inteligentes do que a gente. E tudo isso forma um conjunto de dificuldades inicialmente. Mas tive a felicidade e hoje saiu tranquilo, porque todos colaboraram. Do desembargador ao servidor mais simples desta casa. E aí nós conseguimos ultrapassar esse período aí de 24 meses em paz e com várias conquistas. Também foram empossados os desembargadores José James Gomes Pereira, na vice-presidência do tribunal, e Ricardo Gentil Lálio, na corrigidoria, prometendo manter a tendência de fiscalização nos cartórios do Estado. Toda instituição, ela pede renovação. E nós estamos aqui para contribuir também, do nosso modo, nessa renovação que o judiciário pede, inserindo o poder judiciário do Piauí, definitivamente, no mundo virtual, com a implantação do processo de judicial eletrônico. Esse parece que é o maior desafio que nós vamos enfrentar nessa nossa gestão. Logo após esta solenidade, o governador Wellington Dias e o presidente do Tribunal de Justiça, Eriban Lopes, assinam um termo de parceria no valor de 4 milhões e 300 mil reais para modernização de todo o judiciário. Aqui nós vamos estar trabalhando a construção do fórum em campo maior, na linha da modernização também, que vai permitir ampliação, por exemplo, nessa área da vara agrária, que é uma área de muitos conflitos, nessa área tributária e, principalmente, na área criminal, ou seja, a necessidade de termos a ampliação de julgamentos. Com os julgamentos, a gente, tendo pessoas que cometeram crime e que aguardam julgamento, tendo a condenação ou a inocência, a gente garante as condições também de uma forte contribuição para o sistema de segurança do Piauí. O projeto do PJE, do processo judicial eletrônico, ele modifica todo o desenho do poder judiciário. As secretarias vão diminuir serviços, serviços de oficiais de justiça, e o trabalho vai ser concentrado mais no gabinete do juiz. E também vai haver essa possibilidade de nós termos uma unidade judiciária mais concentrada. Então, vai haver todo um redesenho do quadro de juízes do Piauí, e tão logo a gente termina esse trabalho, esse levantamento, esse diagnóstico. O que houver de necessidade, claro que concluído o concurso, nós vamos proceder às nomeações, o tribunal tem orçamento e tem o financeiro para cobrir essas despesas.